Para o que você está fazendo agora, porque Fabiola vai trazer todos os detalhes da carta-bomba escrita por Joana Sanz, ou Joana Sanz, como preferir. A mulher de Daniel Alves. Ela publica uma carta, é um desabafo, é um anúncio, e o que ela quer dizer com esta carta que já está traduzida nas mãos de Fabiola Raipert. Aqui está a carta em espanhol, mas a Fabiola já tem a carta aqui traduzida em português. Olha, a carta da Joana Sanz, mulher do Daniel Alves, está presa, acusada de estupro. Como o Gotino mostrou ali, ela é espanhola, escreveu ali, ela mesma escreveu em espanhol, e eu vou ler aqui essa carta. Desde pequena, escrevo meus sentimentos para me expressar. Suponho que por ser filha única, seja por que for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e felicidade, mas não é o caso. Têm sido meses horríveis, não os mais duros da minha vida, porque já enfrentei muitas tempestades, mas sim os mais obscuros e dolorosos. A sensação de abandono e solidão bate na minha porta. Milhares de porquê? Sem respostas. Elegi como companheiro de vida uma pessoa que, aos meus olhos, era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava. Sempre me apoiou em tudo. Sempre me incentivou a crescer. Sempre carinhoso, atento. Opa, esse é o primeiro parágrafo da carta de Ruana Sanz. Fabiola leu aqui como se fosse a Ruana compartilhando isso, porque essa carta é pública. Ela tornou essa carta pública. Aqui, ela faz um elogio ao Daniel Alves, dizendo que elegeu ele como companheiro de vida dela. Uma pessoa que ela olhava como uma pessoa perfeita, que esteve presente em todos os momentos ao lado dela. carinhoso, atento, incentivou ela a crescer. Mas presta atenção agora no segundo parágrafo que a Fabiola vai compartilhar com a gente. Me custa muito aceitar que essa pessoa poderia me quebrar em mil pedaços. Acredito que vai custar anos da minha vida, tirar da minha memória o jeito dele me olhar, como se eu fosse a mulher mais incrível do mundo. E, por sim, ela fala, né, uma palavra, um palavrão, né? Sim, eu sou incrível. Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, detalhista, carinhosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que, apesar do vazio que me causou, continuo aqui ao seu lado. sigo e seguirei estando, mas de outra forma. Olha, esse é o segundo parágrafo. Aí você repara que ela continua enaltecendo o Daniel Alves, a relação, mas que ela está com o coração partido, quebrada em mil pedaços. Ela acredita que vai custar anos da vida para ela tirar da memória o Daniel Alves, mas aí ela já começa a trilhar a conversa por um caminho. E a última frase dita pela Fabiola chamou a atenção. Sigo e seguirei estando ao seu lado, mas de outra forma. Ela já dá um indício de que as coisas estão mudando. Terceiro e último parágrafo, Fabiola. Eu amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Então ela fala, ou eu amo, mas eu valorizo mais a mim mesma, me amo mais. Perdoar alivia. Então fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá, por mais difíceis que sejam. Aqui está uma mulher forte que passa a etapa seguinte da sua vida. Então nesse terceiro e último parágrafo, ela deixa as coisas mais claras. Que ela ama, respeita e valoriza muito mais a ela. Perdoar alivia, mas ela vai encerrar uma etapa da vida que começou no dia 18 de maio de 2015. O que começou no dia 18 de maio de 2015? O casamento. O casamento. E ela dá graças às oportunidades e aprendizados, mas ela vai passar a etapa seguinte da vida. O que ela quer dizer aí, Fabiola? Que acabou. Acabou. Ela encerra aí, por mais que ame, pode até tentar perdoar, mas ela diz que ela ama mais a ela mesma e se respeita ainda. Mais ainda. Daniel Alves é acusado de estupro. Está preso. O julgamento vai acontecer entre um ano e meio e dois anos. Renato Lombardi, acabou o casamento. Muita gente esperava que esse casamento ia acabar até antes. Mas ela seguiu até o dia de hoje, quando ela fez essa declaração. Mas ela estava fragilizada, porque a mãe tinha morrido uma semana antes. A mãe dela morreu uma semana antes da prisão, depois de uma semana depois prenderam o Daniel. E aí, dá para entender, nessa carta que foi escrita, com tudo tipo, a profundidade da carta, dizendo o seguinte, olha, ela conta que foi muito bom, foi ótimo, ela entende de outra maneira, e acabou. E acabou mesmo, né? Porque ela tem que seguir a vida, ela tem o quê? 29 anos. É, não chega 30 anos, nem isso. E aí, acaba, acaba, e ela continuou com a carreira, tanto é que ela mudou para Paris. Modelo, né? Eu publiquei essa carta nas redes sociais, por exemplo, a Cláudia Dandreta, ela diz aqui, ela merece ser feliz, não precisava disso. Débora Cristina Buoro, perfeita. Nani, acho que depois disso, não existe clima para um casal, porque tem duas questões aí, tem a questão do estupro, que por si só, já é uma coisa gravíssima, e aí ele vai ser julgado, pode ser condenado, pode ser absolvido, vamos ver o que vai acontecer, mas tem a questão também, do casamento, da traição. E a questão da menina. Porque já foi confirmada, que ele estava, em algum momento, ele disse que foi consensual, então tem a traição do casamento, ele é casado. É a questão da mentira, porque ele deve ter dito para ela, isso não é verdade. Não é verdade. Isso, ele disse que não aconteceu nada, depois ele disse que foi consensual, então ele vai mentindo para a mulher, que ainda tem essa expectativa, da condenação, ou não, do estupro, que é a acusação principal, obviamente, porque tem uma vítima do outro lado. Ele está preso, o Caio me falou aqui, desde 20 de janeiro. 20 de janeiro. Vamos lá, a Fabíola Raiper te trazendo aí, a carta de Juana Sanz. 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 A carta de Juana Sanz.